Olá, a Estação Cultura está no ar e o programa de hoje faz uma homenagem a Lupicinho Rodrigues. Nós recebemos o elenco de Lupe, o musical Uma Vida em Estado de Paixão, que estreia no Teatro São Pedro neste final de semana. O espetáculo celebra os 100 anos de nascimento do compositor Gaúcho e a gente vai conferir aqui no palco da Estação um pouquinho do que vai ser apresentado no palco do Teatro São Pedro. Sejam bem-vindos, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Jair? Juliano, como é que nasceu esse projeto? Então, esse projeto nasceu na vontade de que no ano do centenário do Lupicinho Rodrigues fosse feito um projeto que convergisse no palco junto às artes todas para que o espetáculo ficasse do tamanho e do merecimento que o Lupi tem. Então, que tivesse a dança, que tivesse o teatro, a encenação, a música, os instrumentistas ao vivo. Então, que fosse feito um projeto com uma delicadeza e um carinho que fosse do tamanho do Lupicinho, ou que tentasse ficar do tamanho do Lupicinho, que é um artista que nos representa com tanto carinho e que a gente tem que ser cada vez mais, homenageá-lo cada vez mais e ter cada vez mais carinho com esse nosso compositor maior que levou a nossa música para todos os cantos do Brasil. E aí você se encontrou com Arthur José Pinto e também com o Lupinho para conceber esse projeto. E como é que foi? A partir daí nasceu tudo. A partir daí nasceu tudo. Na verdade, foi numa janta na casa do Lupinho onde foi pedida permissão para ele. E junto com o Arthur começou-se a escrever o texto, mas sem o encontro com o Matias Pinto, que está aqui junto, não seria possível. Então, foi esse quadrado que se formou e que, a partir daí, começou a se alicerçar esse projeto. O Matias fez os arranjos e a direção musical desse projeto. O Arthur criou uma história maravilhosa, que é biográfica, mas não tem o compromisso de ser exatamente biográfica, tem o compromisso de ser uma celebração, uma homenagem, uma festa para agraciar as pessoas com a música e a história do Lup, os momentos marcantes da história do Lup. Bom, e aqui no palco do Estação está uma pequena parte de toda a equipe de espetáculo, entre atores, músicos, enfim, toda a parte técnica. E quem é que está aqui com a gente hoje? Quem está aqui com a gente hoje é o César Pereira, a Nani Medeiros, a Cíntia Ferrer, o Gabriel Pinto, o nosso músico Luizinho Barcelos, Luiz Barcelos, Lucas Krug, diretor musical Matias Pinto. A família Pinto está presente, eu também, Milton Pinto. Milton Pinto estou aqui também. Bom, vamos começar com música então. Nunca, Lupicine Rodrigues. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu o sepultei Saudade Diga a esse moço, por favor Como foi sincero, meu amor Tanto eu lhe adorei Tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você quem me faz adormecer Pra que eu viva em paz Nossa, esse espetáculo vai ser uma choradeira Só emoção, né? Todo mundo é emocionado com certeza Tendo a oportunidade de ver a história do Lupi Agora narrada nos palcos, né? E ver uma seleção musical Que o Lupi teve mais de 600 composições, né? Matias, eu acredito, né? Em torno de 200 editadas, né? Uma obra vasta Em que a gente se preocupou Em trazer não só os grandes sucessos, né? Que é um compositor que está no imaginário musical brasileiro Mas também fazer um resgate E uma apresentação de músicas Que o grande público não conhece Então trouxemos algumas músicas Assim que o pessoal vai ficar bem emocionado Com a temática, por exemplo Do Rio Grande do Sul Com a temática, enfim De sambas não tão conhecidos, né? Gêneros assim Que ele não Ele ficou conhecido mais com essa coisa do samba canção Nós trouxemos alguns lados também dele Que o público vai gostar E o bacana também É que reúne uma turma, né? Que já se conhecia, é claro De outros projetos Mas que são cantores Atores e cantores e bailarinos Como a Cíntia Ferrer O Gabriel Pinto Que já trabalha num outro trabalho musical O Lucas Krug Que vem aí de vários projetos Tanto de musicais De espetáculos infantis De espetáculos adultos Que ele atua como ator e músico, né? E cantor E também agora, né? Reunindo essa turma A Nani estreando, né? Como atriz também, né, Nani? Como é que tá sendo pra ti, né? Essa possibilidade de, enfim, né? Fazer essa troca Além de um grande desafio Tá sendo um grande prazer Participar desse evento Desse show, desse musical É uma alegria enorme Eu fico muito lisonjeada É um desafio Mas também é uma evolução, assim Eu tô super contente César, e a tua trajetória, como é que é? Bom, eu comecei Começar não comecei por aí Mas eu sou formado em música Na URGS, né? Então eu tenho formação lírica E recentemente é que eu Eu fiz um musical Musical Godspe Que eu fiz com a Cíntia Com o Raul Vogues Que também é do elenco Por meio de teste Fui lá Fiz E tô investindo nessa Nessa coisa de musical Tô começando a atuar também E esse processo tá sendo bem Bem interessante Essa mistura que é bem interessante, né? Vendo cantores Aí vem o bailarino Vai fazer aula de canto Aí vem o ator Ah, tem que me puxar no canto E essa mistura que tá acontecendo agora Que esse encontro Com músicos maravilhosos Que tá sendo bem interessante Que essa é a evolução agora de Porto Alegre Os musicais têm que entrar com tudo agora Que legal Eu acho que é por aí, né? E já estão ocorrendo várias experiências, né? De musicais E é claro que também A gente ainda tem que percorrer um trabalho de produção E eu acho que essa é uma questão importante também, né? Muito legal E uma coisa muito legal desse musical É que a gente leva músicos ao vivo Isso foi uma questão que o Matias sempre fez questão De que acontecesse nesse musical E é um capricho Que eu acho que vale a pena Porque as pessoas confiram Que o Matias escalou um time de primeiro Pra estar ali de primeiro nível Inclusive a gente conta aqui hoje Com um músico que é um músico nacionalmente conhecido E celebrado Que é o Luiz Barcelos Que é um cara excepcional Um músico sensacional Que veio do Rio de Janeiro Pra participar desse time E tá aqui tocando o Bandolim conosco Nos honrando E nos dando esse privilégio Então a gente tem esses músicos lá Que são mais compostos também Pelo Guilherme Sanches na percussão Lucia Krolov na flauta Samuka do Accordion E André Mench no trombone Juliano, enfim A vida do Lupicínio Tem muitos episódios, né? E ele circulou Tanto aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Quanto no centro do país Com grandes medalhões Da música popular brasileira Foi gravado também Por esses grandes nomes Elza Soares Enfim E como é que você Que recorte vocês fizeram Nessa história? O Arthur é um Dramaturgo especialista Ele fez questão de Que aparecessem os amigos Do Lupicínio de Porto Alegre Tem ali momentos com a Zilá Machado Com a Adelaide Com a Lourdes Rodrigues Com a Milton Chaves Com os amigos dele daqui E também tem os amigos Que cruzaram com ele Que gravaram ele Do centro do país Então a gente vai ter no palco Também a Elisete Cardoso A Elza Soares O Francisco Alves E daí cada um de vocês Interpretam desses personagens A gente se dobra, né? Eu queria dizer também Que a gente não está aqui Com o elenco completo Tem ainda a Pamela Amaro Que é uma atriz maravilhosa Que faz a Elza Soares No espetáculo Assim como faz a Iná O primeiro amor do Lupi Tem o Raul Vogues Que é um bailarino Ator, cantor E tem a Nadia Mendes Que faz a Serenita Que é uma grande atriz Daqui do Rio Grande do Sul Que não pôde vir aqui hoje Então a gente tem o Lucas Krug Que faz o Alcides Gonçalves Na peça Então a gente tem O nosso elenco Ele se dobra Para fazer mais de um papel Mas é isso Como tu disseste A gente consegue ter um núcleo De Amigos do Lupi daqui E ter um núcleo De Amigos do Lupi Do Brasil inteiro Porque ele foi um compositor Que levou a nossa canção Para todo o Brasil Bom, então vamos A próxima canção Que é Judiaria Ok Depois a gente faz Um deve intervalo E daí voltamos Para falar um pouco mais Desse espetáculo Lupi Musical Vamos lá, por favor Agora você vai ouvir Aquilo que merece As coisas ficam muito boas Quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci Da sua covardia A sua ingratidão A judiaria que você um dia Fez para o coitadinho Do meu coração Agora você vai ouvir Estas palavras que eu estou lhe falando Tem uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua Pra que você saia sem eu lhe bater Já chega o tempo em que eu fiquei sozinho Que eu fiquei sofrendo Que eu fiquei chorando E agora quando eu estou melhorando Você me aparece pra me aborrecer Eu estou lhe Say Vamos lá, many cửa Amém.